Oi gente, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho dos brindes que vai ser lá do balão, ó, policarbonato, aqui tem as tacinhas, mais policarbonato, olha que linda essa conchinha, tem aquele grandão, que ela é design, policarbonato, ó, conjuntinho com copinho, garrafa, ó, tem essa aqui ilumina, essa aqui que tá linda, do beija-flor, caixa bistrô, ó, tigela, batedeira, garrafas, copo dos minions, olha só o que tem também, uma faca, faca do chefe, aqui alguns basic line, criativa de 10 litros, aqui também, múltipla, o turbo chefe, aqui tigela sensação, toque mágico, essa caixa aqui, a fabulosa, temos aqui também, ó, aquelas peças lindas de lúmina, todos os tamanhos e essas daqui, já, já a gente começa, espero vocês.